Nos últimos anos, o secretário-geral da ONU, António Guterres, vem fazendo discurso apocalíptico sobre ordem global. Chefe da ONU alerta que o mundo entrou na era do caos. Em um discurso marcado por um pedido urgente de paz, o secretário-geral da ONU apresentou suas prioridades para 2024 na Assembleia Geral, avaliando que o mundo entrou na era do caos. O chefe da ONU destacou os inúmeros conflitos pelo mundo e expressou preocupação com as possíveis operações militares israelenses na cidade de Rafah, no sul da faixa de Gaza. Nossa organização foi fundada na busca pela paz. Mas, quando eu olho para o mundo hoje, a única coisa que falta dramaticamente é a paz. E com isso quero dizer paz em todas as dimensões. À medida que os conflitos aumentam e as divisões geopolíticas aumentam, a paz no nosso mundo é ameaçada. À medida que a polarização se aprofunda e os direitos humanos são pisoteados, a paz dentro das comunidades é minada. À medida que as desigualdades explodem, a paz com a justiça é destruída. Paz é o que falta. As pessoas querem paz e segurança. As pessoas querem paz e dignidade. E, francamente, as pessoas querem paz e sossego. Há tanta raiva e ódio em nosso mundo. Nada justifica os horríveis ataques lançados pelo Hamas contra Israel em 7 de outubro. Nem há qualquer justificação para a punição do povo palestino. O apóstolo Paulo falou em 2 Timóteo 3. Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E também está escrito na Bíblia que quando ouvires falar de paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição. O secretário também falou em sua pauta climática que a humanidade abriu as portas do inferno com crise climática. O mundo está caminhando para um inferno climático. Vamos ouvir o Antônio Guterres. Nós estamos em uma carreira para o clima do clima, com nossa comida ainda no acelerador. A humanidade abriu as portas do inferno como demonstrar os horríveis efeitos do terrível calor, disse Guterres, referindo-se aos agricultores angustiados que veem suas colhetas serem devastadas pelas inundações, doenças ligadas às altas temperaturas e incêndios históricos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho